Olha só, ainda falando do dia do meio ambiente, nós vamos mostrar agora que a arquitetura pode ajudar e muito a preservar a natureza, viu? Iniciativas sustentáveis estão ganhando espaço mesmo em construções populares. Afinal, gente, não basta, né? A gente ter uma casa, temos que ter um planeta pra gente viver. De longe dá pra ver que a casa com 70 metros quadrados e dois andares está quase pronta. Quem tá ansioso mesmo pra ver como vai ficar essa obra é o seu Adão. É que esse projeto não é muito comum. O Adão teve a ideia de investir na construção de uma casa sustentável. O mais importante é você fazer a sua parte. Eu acho que nesse aspecto sim. E em outros aspectos a gente tá fazendo e também procurando utilizar meios, produtos que venham a ter o mínimo prejuízo possível pro meio ambiente. A construção sustentável percorre um caminho totalmente oposto ao das construções tradicionais. Por isso, nada de comprar materiais novos. Aqui tudo é reutilizado. Esta porta, por exemplo, foi retirada de uma casa que foi demolida. E até as paredes e a estrutura da casa são feitas de um jeito diferente. A estrutura da casa são postes da rede elétrica de descarte, né? Que seriam colocados ao meio ambiente aí. A gente reutiliza ele. Os blocos são feitos de adobe, né? Que é uma técnica bem antiga, que é o solo misturado com a areia. A gente mistura a palha e ele é moldado no local mesmo. E não para por aí. Encanamento e outros detalhes importantes dessa obra também vão ser projetados pra ser sustentáveis. Nós vamos fazer captação de água, né? Pro reuso da água. Tratamento de esgoto por evapotranspiração. Telhado verde, isso evita ilhas de calor. Também ajuda no meio ambiente, né? Renovação do ar. Nós vamos tentar chegar mais próximo possível da natureza. Mas não pense que só é possível contribuir com o meio ambiente a partir de novas construções. Na verdade, dá pra adequar o que já tá pronto e ter uma vida mais sustentável, né Jefferson? O que você fez aqui no banheiro? Já pegou a casa pronta, mas adequou pra ser mais sustentável. Com certeza. Nós aqui ampliamos o banheiro e nessa ampliação nós colocamos então uma iluminação natural pra que a gente pudesse ter uma economia maior na residência e ter a aproveitar aquilo que o planeta nos oferece de uma forma bastante gratuita, né? E abundante no nosso país. Além da iluminação natural, nós temos também uma circulação de ar muito interessante dentro desse ambiente que normalmente nas residências é o ambiente que mais tem umidade e gera problemas com relação a fungos, bactérias, bolouros na época de chuva. E a mudança não parou só no banheiro, né Jefferson? Também teve mais adequações aqui na sua casa. Com certeza. Aqui na alteração nós fizemos a captação de toda a água da chuva, né? Toda a água que cai no telhado, em vez de mandar pra frente da casa, a gente manda pro fundo, através das calhas, dos condutores. Essa água nós utilizamos tanto pra limpeza da área externa da casa como também pra aguar as plantas, né? E você ainda foi além, né? Aqui a gente tem um piso que é um piso que é específico pra filtrar a água da chuva também. Isso. Esse piso amplia a drenagem da água, né? Então é um piso infiltrante, né? Então a água que a gente joga aqui nessa área, a água que cai tanto da chuva quanto que a gente joga, ela vai infiltrar e vai alimentar o lençol freático, né? Nessas adequações todas, você não gastou tanto. Foi cerca de dois mil reais, mais ou menos. Exato. Não chegou. Essa parte de sustentabilidade não chegou a dois mil reais. A tendência é aumentar mais esse tipo de construção. É lógico, tudo tem seu tempo. Cabe aí, vai e demora um pouco aí pra atingir aí a parte da conscientização. Mas eu entendo que já em outros estados já existem essas construções e que no futuro a tendência é aumentar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.